Ei, socorro, consegue sim. Com certeza você vai conseguir ajudar a sua netinha estimulando ela através do workshop Brincando e Estimulando. No workshop Brincando e Estimulando, eu dou todo o processo teórico para que você consiga observar comportamentos inadequados, se atentar a algumas questões. Depois eu vou para o chão aqui do meu consultório, pego os meus brinquedos e ensino na prática como estimular o processo de fala. E também agora a gente tem um plus aí, são 10 atividades que eu dou em PDF para imprimir e fazer com a criança, depois que já consegue a fala, para estimular o processo de construção de pequenas frases também. É claro que quanto mais você estimular a sua netinha, mais dias você conseguir estimular, melhor para ela, ok? A repetição do estímulo favorece que o estímulo seja arquivado na memória operacional, que é a memória de aprendizagem, e isso favorece a aceleração da resposta. Mas se você tem um dia na semana com a sua netinha, olha que bacana você utilizar esse um dia para dar o estímulo correto e ajudar ela a falar, tá bom? Então vale a pena sim. Beijo. Tchau, tchau.